Caríssimas irmãs e irmãs, a todos um bom dia e um bom mês de março. Este mês de março todo ele dedicado ao tempo da quaresma. No dia 31 de março estaremos celebrando o Sábado Santo com a Grande Vigília Pascal, a noite luminosa, a noite que prepara a ressurreição de Cristo. Mas até lá nós vamos passar dia após dia procurando viver e escutar a palavra de Deus. Procurando participar dos vários momentos quaresmais que vão nos preparar para a ressurreição, para viver junto com Jesus a sua paixão, morte e ressurreição. Então vamos viver este mês com a benção de Deus, com grande entusiasmo e alegria. E nós vamos ouvir hoje o evangelho, ouvimos o evangelho de Lucas, capítulo 16, e nos fala da parábola do rico que esbanjava. Por isso às vezes chamado rico é pulão, aquele esbanjador, aquele que gosta de ostentar que eu sou rico e posso até estragar a minha riqueza, o meu dinheiro. E o pobre Lázaro, que cheio de chagas, estava lá pedindo esmola. E quando os dois morrem, os dois vão para situações diferentes. O rico vai para o inferno e o pobre vai para o paraíso. O rico por que vai para o inferno? Porque era rico? Não. Porque era ganancioso, porque não ajudava os outros. O fato de ter riqueza, o fato de conquistar riqueza não é coisa ruim. Mas Jesus muitas vezes adverte, ai de vocês os ricos. Por quê? Normalmente uma das tentações que o demônio apresenta aos ricos é a autossuficiência, a arrogância. De dizer, eu não preciso dos outros, não preciso de Deus, vou até pisar nos outros para enriquecer mais. Claro que ele não vai dizer, vou pisar. Vou dizer, não, eles já nasceram para ser escravos, eles já nasceram para me servir. Eles nasceram já para isso, arrumam um bocado de desculpa para justificar que ele não quer repartir. Mas temos tantos ricos, como Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que era muito rico. E que ajudava Jesus e estava disponível para os povos. Tantos outros ricos, também no dia de hoje, que ajudam os outros, portanto não são gananciosos. Mas ali, o rico, em certo momento, diz, bom, já que eu estou perdido, mas vai, manda Lázaro, manda um profeta, manda, faz alguma coisa para os meus irmãos, para que eles também não venham nesse lugar de sofrimento. E Deus o que responde? Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Na Bíblia já temos todas as indicações de salvação. Não precisa de alguém dos mortos ressuscitar. Gente, quantas coisas bonitas que nós enxergamos no mundo, e às vezes enxergamos, mas não vemos. Quer dizer, nós não atentamos que aquilo tudo é presente de Deus. Tem tanta gente que tem milhares de exemplos ao longo da vida do amor de Deus e fica cego, não enxerga. Então não é, ah, mas deveria ser uma coisa extraordinária. Quem não sabe ver Deus nas pequenas coisas, não vai vê-la nem nas coisas extraordinárias. Olha, uns dias atrás celebramos a festa de São Policarpo, um bispo que morreu mártir no segundo século. Portanto, quando a igreja era perseguida, portanto é um exemplo que serve para nós católicos e também para os outros cristãos de outras igrejas. Veja, ele foi condenado a morrer queimado vivo. Foi amarrado. As chamas não o pegaram. Aí atiraram com flecha. O sangue que saía do corpo dele apagou as chamas. O sangue apagou as chamas. Mais milagre do que isso, mesmo assim os carrascos não se converteram, o governador não se converteram, mandou degolar. Quer dizer, não são fatos extraordinários que vão nos ajudar na conversão. Nós temos que pegar a Bíblia, que é isso que Deus quer, escutar, ler, assimilar a Bíblia, nos converter de acordo com a Bíblia. Então, para todas, para todos, um ótimo mês de março, escutando e colocando em prática a Santa Palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. E até amanhã, se Deus quiser.